Oi, Lopes Pus Jesus, estamos aqui no canal mais louco do YouTube para te abençoar com algo do coração de Deus, da palavra do Senhor, direto do quartinho de oração. Hoje eu quero falar sobre fé simples, fé simples. Muitas pessoas têm dificuldade de ter fé em Deus, porque eles acham que fé é algo intelectual, não é. Fé não é um esforço para acreditar que Deus prometeu e aí Ele vai cumprir, não. Então, fé é o contrário de esforço, fé é descanso em quem Deus é. Você crê que Deus é esse Deus poderoso que cumpre aquilo que prometeu e por isso você descansa nas promessas da palavra dEle, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Fé está muito mais para boiar e ser levado pelo rio do Espírito do que para nadar. Não, não é um esforço, fé. Fé é algo simples. A Bíblia nos conta lá em Mateus 9, 27, a história de dois cegos que só disseram assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus olhou para os dois e falou assim, vocês acreditam que eu tenho poder para fazer isso? Os dois falaram, sim, Senhor. Jesus falou, então, amém. Foram curados. É um milagre tão simples, de uma fé tão simples, que ele é um milagre contado com a menor quantidade de palavras do Novo Testamento. Eles creram, Jesus tocou, a luz veio, acabou. Assim que Deus quer que a gente viva. Você quer ver que o simples é o melhor? Não é uma coisa complexa? Por exemplo, o que sustenta a maioria dos brasileiros? É a comida simples. É o pão, é o arroz com feijão, entendeu? É macarrão. É o simples. Não tem que reinventar. Nós não temos que viver de sushi, de lasanha, de churrasco, não. Não, isso aí é de vez em quando. O que Deus quer de nós é uma fé, gente, simples e imediata. Tipo, Deus falou, eu creio, acabou. É assim que temos que viver. Fé simples trazem resultados extraordinários. Agora, hoje as pessoas estão assim, mas eu já pedi tanto, eu já clamei tanto, mas o Senhor parece que não tem assim, sei lá, parece que Deus não quer me abençoar. E a pessoa se joga num mar assim de tristeza, de decepção. Ei, não, não, não. Em nome de Jesus, exerça a sua fé. Olha, assim como um braço, você pode exercitar ele e ele ficar forte, assim é a sua fé. Você vai lendo a Bíblia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. À medida que você vai ouvindo a palavra de Cristo, sua fé, seu coração, a fé vai surgindo. Essa fé simples, essa fé que crê, essa fé que descansa, essa fé que confia. Passe a confiar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Para de nadar nessa luta desesperada para não afogar. E boia, e deixa Deus conduzir tudo. Ele vai te levar ao lugar de descanso, ao lugar de paz, ao lugar de alegria, ao lugar de regozijo, ao lugar de restauração que você tanto tem pedido para ele. Tenha uma fé simples. Pai, eu abençoo cada pessoa hoje com essa fé. Tão simples que a gente simplesmente descansa nos teus braços. Ajuda-nos, Paiá, a não viver de esforço. O esforço é importante, mas a fé é um descanso. Ajuda-nos a descansar em ti. Em nome de Jesus. Foi abençoado com a palavra de hoje? Se foi, deixa um like, se inscreve no canal aí. Manda esse vídeo para muita gente ser abençoado. Passa na loja do Lucinho e compra esse livraço, gente. Filho do Ramaz. Você que ama uma história chocante, esse cara, filho do Ramaz, filho do líder do Ramaz, se converteu a Jesus. Uma das histórias mais impressionantes que eu já li. Tem também essa bíblia aqui que as mulheres amam. É a bíblia Pixel. É no texto da nova versão internacional. E tem também camisetas como essa, Jesus. Lá na loja do Lucinho você pode comprar isso e muito mais. E comprando acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você e sua família a vir com a minha família para Israel. Todo ano temos caravana e eu quero que você venha conosco, porque são caravanas maravilhosas. Acesse agora o site viajecomlucinho.com.br, veja lá o preço, o roteiro, forma de pagamento, se inscreva e venha conosco andar nos lugares onde o mestre andou. E aí E aí